O que o Banco Santander está trazendo de novidades no Huawei? Vou deixar aqui atualizando. Vamos aqui dar uma lida para a gente, dar uma olhada para ver quais são essas mudanças. O Huawei foi atualizado, temos novidades. Agora você poderá consultar os seus parcelamentos de forma simples e rápida. Conte também com o Huawei para fazer Pix. Você já pode fazer Pix no Huawei. Gerar e consultar o cartão online para compras na internet. Fazer recarga de celular e ter gestão de limite do seu cartão de crédito. Isso tudo realmente faz. Esta versão contempla correções e melhorias da equipe Santander Huawei. Um detalhe também para dizer a vocês, a conta da gente fica ligada também no Huawei. Por exemplo, como eu já tinha cartão antes, meu cartão fica separado da minha conta. Ele cria novas abas. Uma aba só do meu cartão e passa a entrar a minha conta com o cartão da minha conta. E pedir novos cartões. Ele fica me oferecendo upgrade de cartão, mas está dando algum erro. No meu está dando algum erro, porque quando eu vou fazer o upgrade, lá não tem nenhum cartão. Mas ele me avisa em push, que é quando vem aqui de cima, dessa notificação. Aqui, ele me oferece em push, upgrade de cartão, mas eu vou fazer e o cartão não está lá. Eu acho que é algum erro, porque eu antes de ser correntista no Santander, eu já tinha cartão de crédito há mais de 25 anos. Então, o upgrade, pelo que eu entendo, ele oferece do meu cartão, que eu já tenho há muitos anos. Aí, eu acho que por ter o outro cartão lá com a conta, aí causa esse conflitozinho. Eu tenho percebido que algumas coisas, como a minha conta não é junto com o meu cartão de crédito, não foi feita tudo junto no mesmo período, quando eu abri a conta, eu percebo que algumas coisas causam conflito. Por exemplo, o meu limite era um limite, depois que eu abri a conta, ficou outro limite. O meu empréstimo do meu cartão de crédito sumiu, apareceu um outro, não sumiu também. Então, meu aplicativo ficou com uns conflitos. O meu aplicativo Away ficou com conflito com minha conta. Pelo meu cartão não ser junto com minha conta, eles não estão dando as mesmas informações. Aí, o que predomina muitas vezes no meu aplicativo são informações da minha conta. Lá do meu cartão tem poucas coisas do meu cartão de crédito. Ficou um pouco conflitante. Justamente, eu acho que é isso. Pelo fato de eu não ter o cartão de crédito junto com a conta no mesmo período quando eu abri. Aí, causa esse conflitozinho. Mas o que fazer, né? Eu tinha medo disso quando eu fiz abrir a conta, porque eu sabia que tinha um riscozinho de acontecer uma coisa assim. Pelo fato de eu ter o cartão muitos anos antes. Mas, vamos pra frente. A menos lá o Santander me oferece alguns créditos. Eu não vou negar que na conta ele me oferece. Eu dei uma olhadinha pra ver as novidades, né? Teve algumas novidades, mas ainda, no meu caso, Continua um conflitozinho do meu cartão com minha conta. Lá ainda não aparece o meu upgrade, que já ofereceu várias vezes. O meu empréstimo que eu disponibilizava pra mim sumiu. O da conta apareceu lá na conta, mas depois saiu. Que era outro tipo de empréstimo, sendo na conta. Esse daqui era do cartão de crédito. Eu não sei se um dia, se eu for olhar no site, Com os dados do meu cartão. Mas isso não me interessa não, que eu não quero empréstimo não. Mas é porque tinha, depois que eu abri minha conta, Que o meu aplicativo puxou, O Huawei puxou da conta pra cá. Aí, realmente, Ele mudou muitas coisas do meu cartão. Desconfigurou várias coisas. Essa parte, assim, Pra ser sincero, eu não gostei muito dessa parte, não. Porque o meu cartão tinha muitas funções, E ficou mais, vamos dizer, um pouco mais básico. As funções, né? Eu continuo com as minhas mesmas coisas, Meu limite, continuo com tudo. Mas as funções mudou, mudou várias coisas. Porque quando eu vou pras funções no Huawei, Ele sempre pega as funções do cartão da minha conta, E não do meu cartão. Do meu cartão, ele só pega o básico. Essa parte eu não gostei, Porque deveria ter ficado no Huawei. Todas as funções que já tinha antes, Do meu cartão de crédito antes. E não tá pegando lá da conta. Essa parte aí foi que eu não gostei. Como é que fazer, né? Eu abri a conta porque eu queria ter uma experiência com a conta, E eu queria pagar meu cartão de crédito dentro da conta, Porque dá baixa instantaneamente. Se realmente acontece, essa parte é boa. Eu gosto disso. Essa parte que eu falei, Foi a parte que eu não gostei muito. Mas, não tem como mudar isso. Aqui, ó. Lembre-se de cadastrar. No sua casa, o Tawon, Eu fiz isso. Que isso aqui é pra incentivar vocês a usar o cartão de compra online. Pra segurança do seu cartão de crédito, tá? Então, eu cadastrei o meu logo no começo. O bateu, ganhou. Estou jogando. Já fiz a nova etapa, né? Desse mês agora. Já estou competindo. Já na nova. Já o que? Passei por duas. A terceira é o mês que vem. Aí termina em novembro. Bom, é isso. E as funções que entrou, já são um pouco parecidas com as que tinha. Tem muita coisa que não dá pra mostrar. Até porque tem dados sensíveis. E eu não quero mostrar dados sensíveis nenhum. Mas isso que eu falei não quer dizer... Eu não estou dizendo que o aplicativo Huawei é ruim, tá? Ele é bom. Continua me sendo útil. Mas coisas que eu tinha, que tinha a ver com o meu cartão de crédito, SX. Essas coisas sumiram. Algumas coisas que eram tipo empréstimo. Coisas... A minha renda do SX, que era o meu cartão de crédito antigo. Essas coisas sumiram. Aí veio pro lugar dessas coisas, veio o da minha conta corrente. Depois que eu abri, que já falo que eu estou com essa conta corrente há uns sete meses. Eu acho. Sete meses aceitos. Do Santa Dé. Aí realmente veio essas coisas pro Huawei. Eu achei ruim por causa disso. Que sumiu, que tinha muitas configurações do meu cartão. Tá certo que da minha pulseira continuou, dos NFC e Santa DPS. Porque eu tenho o Santa DPS. Isso tudo ficou... Quando vai pra solicitar cartão, ele me bota pra solicitar cartão da minha conta. E não meu cartão de crédito. Aí também eu não gostei disso. Eu achei ruim essa parte. Porque ele deveria ter deixado... O Huawei deveria ter ficado com todas as funções do meu cartão de crédito. E não trazer do outro cartão da outra conta. Que também não é nem cartão de crédito. É cartão de débito. E olha, um detalhe também pra comentar com vocês. Mesmo você tendo um score bom. Mesmo você tendo um relacionamento bom. Quando você pede o cartão de crédito que o próprio aplicativo oferece no InPush. O InPush é aqui em cima. Mesmo ele lhe oferecendo pra você fazer o cartão de crédito. Quando você vai fazer ele reprova, já me reprovou três vezes. E eles que me oferecem. Não é eu que vou lá na doida. É pedir o cartão de crédito não. Porque eu tenho lá só a conta com o cartão vermelho. Que é o cartão da conta corrente. Quando eu abri minha conta, o gerente me ofereceu o cheque especial. Me ofereceu o cartão de crédito. Eu disse ele que eu não queria porque eu já tinha cartão de crédito. Mas depois o aplicativo ficou, em vez de quando me oferece. Bota o InPush aqui em cima. É aqui que oferece. Aí bota o InPush pra me concluir o pedido do cartão de crédito. Aí eu já tentei três vezes e ele me reprovou. Muito estranho ele ter me reprovado. Porque eu já tenho o cartão de crédito com o Santander. E tenho um relacionamento muito bom com o Santander. Que meu WIT, que é o score interno do Santander, o meu é muito alto. Porque eu faço sempre meus pagamentos tudo antecipado. Então o meu WIT no Santander é alto. Aí realmente não era pra reprovar nenhum cartão. Mas reprovou. Aí achei estranho. Também eu não liguei mais, nem pedi mais, nem quero. Porque eu tenho um cartão de crédito de lá. E eu não quero ficar com dois SX. Eu ficaria se fosse assim. Um cartão Elite, Platinum Elite. Ou um cartão Unique. Mas outro SX eu não quero porque eu já tenho um. Então é isso. Eu já vi pessoas me comentarem também. Que quando vai pedir o cartão SX, cartão de crédito. Também é reprovado. Então fica lá. Eles te oferecendo. Mas praticamente eles te reprovam direto. Eu não sei dizer a vocês porquê. Eu já pedi no Away. E já pedi no aplicativo da conta do banco. Porque eles me ofereceram. E assim mesmo reprovou. Eu acho realmente muito estranho. Mas o que fazer, né? Vamos pra frente. Eu não estou precisando. Eu só pedi porque eu ia fazer vídeo do novo cartão. Eu pedi quando era Visa. Porque o meu MasterCard. Aí depois tiraram o Visa. Eu pedi o MasterCard. Porque eles ofereceram e ao mesmo tempo me reprovaram. Achei estranhíssimo. Eu achei muito estranho. Mas como eu disse a vocês. No canal, quando eu faço vídeo do Santander. Já teve pessoas que me comentou também. Pra que oferece cartão a você quando você vai fazer reprova. Me disseram isso já. Aí eu fui fazer para ver. Mas não é que é mesmo. Foi o que aconteceu comigo. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFone também. Eu também deixo o link aí do mercado. Pago. Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que compra as máquinas. Meu perfil. Obrigado a todos que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. E. Eu não estou reclamando. Só foi um comentário. Eu só fiz esse comentário. De você pedir o cartão de ser reprovado. Porque outras pessoas. Fez o comentário. Também comigo. Eu disse. Eu vou tentar pela última vez. Para ver. Porque o comentário. Tinha a ver com o que aconteceu comigo. Duas. Eu fui na terceira para ver. Aí realmente. Não é que é verdade mesmo. Não é que eu ofereço a você. Quando você vai pedir a reprova. Muito estranho. E é uma coisa assim. Que é tão rápido. Que nem parece que ele consultou você. É um negócio muito estranho. Não sei se é um erro do aplicativo. Ou um erro de sistema. Eu não sei explicar a vocês. Porque isso aí é uma coisa. Que só o banco vai poder explicar. Eu mesmo não sei. Até porque. No normal. Eu pedi um outro cartão de crédito. Você tem o normal. Eu pedi. Porque eu tenho um cartão com limite. Bom demais. E pago totalmente antecipado. Desde quando eu tenho. Há mais de 25 anos. Sempre pago antecipado. Nunca trazei. Nunca passelei. Quando eu não tinha. Eu ia no banco pagar. No caixa antecipado. Eu pagava avulso. Dava meu cartão. Dizia o valor. E o rapaz passava na taja. Na máquina. No banco mesmo. Ficar naquelas filas enormes. Aí pagava antecipado. Aí o limite já entrava na hora. Apesar que eu não precisava desse limite. Que eu já tinha limite bastante. Ultrapassando o que eu posso ter. Então. Eu sempre tive um excelente relacionamento. Porque teve uma vez que. Eu falando com a atendente. Ela me disse. Olha você tem um excelente relacionamento. Com o Santander. Seu it é muito alto aqui. Eu sempre. Paguei antecipado. Sempre. Eu nunca trazei meu cartão. Nunca. Não é atoa que toda vez. Que o Santander oferece aumento. De limite para o cartão. Ele sempre oferece aumento de limite. Para o meu cartão. Todas as vezes. Essa última vez. Que ele ofereceu. Ele aumentou um limite. Foi incrível. Muito bom. E. Toda vez que ele oferece. Ele me dá também. Esse aumento de limite. Antes quando eu aumentava. Era 4, 4 meses. Aumentava o limite. Então. Por causa do meu it. Então. É muito estranho. Me reprovar. Num cartão de crédito. Aí ele me oferece o upgrade. Quando eu vou fazer o upgrade. Some lá. Não dá certo. Passa para o cartão da conta. Toda vez que eu vou fazer o upgrade. Que tem que ser do cartão. Que eu tenho. Aí passa para o cartão da conta. Então. No Banco Santander. Com esse problema. Que está dando. Esse conflito. Que está dando o meu. Com o meu cartão de crédito. Com a conta. Eu nunca vou conseguir. Fazer o upgrade. Se eu quisesse ter o Nick. Vamos lá. Que um dia eles me oferecessem. Que o Nick baixou a renda. Baixou várias coisas. Várias pessoas estão conseguindo. Eu não iria conseguir. Porque dá esse erro. Dá esse erro. Mesmo que eu peça. Ele me joga. Ele me joga para o cartão da conta. Sempre assim. Sempre assim. Porque quando. Quando eu abri minha conta. Minha conta eu não abri com o cartão que eu já tinha. Meu cartão já tinha muitos anos. E o gerente me perguntou. Você quer. Você quer juntar. O. O seu cartão. De crédito da conta. Eu disse. Não. Quero que fique separado. Eu também não sei. Também se eu errei. Quando eu disse isso. Aí pronto. Ficou a conta. Que ele poderia ter dado o cartão de crédito. Na hora eu também não quis. Porque eu não precisava de um cartão de crédito de Santa Dé. Aí ficou tipo assim. Um conflitante. Eu não sei. Se um dia. Eu seimar. Que eu não quero mais isso. Ir no Santa Dé. E pedir para eu fazer upgrade. Eu nem penso nisso. Porque. Eu não pago o mesmo cartão SX. Porque eu compro mais de 100 reais. Por mês. Então pelo fato de eu não. Pagar anuidade. E meu cartão. Tem um limite muito bom. Junto. Que eu posso fazer tudo com ele. A diferença era só ter o cartão mais top. Então mais top. Eu fico com o meu outra violeta. Eu fico com o meu. É. O meu cartão BTG Pactual. O meu cartão 16. Que são mais top. O meu cartão do Banco Inter. Que é mais top. Coisas assim. Então. Tranquilo. Isso para mim não é muito. Lá assim não. Eu só gostaria. Porque eu faria mais conteúdo para o canal. Mas não deu certo. Eu pensei em pedir o. O América Express. O Golden. Mas até fiquei assim. Eu vou pedir do jeito que está dando esse erro. De repente vai lá. Me dá. O erro de novo. E me passa para a conta. Aí numa prova. Aí fiquei. Fiquei até desanimado de pedir. Mas ainda cheguei a pensar. Em tentar. Mas depois que deu os três erros. Olha só. Dá certo não. Isso aí agora para mim está. Tem um nomezinho que está flopando. No meu caso está flopando. No meu caso. No Santander. Eu não consigo mudar para algo mais avançado. Não. Porque o meu. Está dando um conflito. E eu só. Eu não consigo sair do. Do que eu estou. É isso aí gente. Mas eu não. Eu não estou querendo tanto sair não. Porque. Eu economizo aqui. E pago em outro lugar. Porque eu tenho um cartão que paga anuidade. Mas não estou dizendo que o Huawei é ruim. O Huawei é muito bom. O Banco Santander é ótimo. Tá. Eu acho que também foi. Esse problema ocasionou. Por. Minha escolha mesmo. Porque quando ele disse. Você quer botar. O seu cartão de crédito. Junto com sua conta. Aí eu disse ele. Não. Não quero não. Quero que o senhor deixe separado. Eu fui bem claro. Porque qualquer coisa. Se eu não gostar. Eu cancela a conta. Eu ainda disse assim. Aí talvez isso aí. É o mesmo que. Causei esse problema. Né. Agora. Claro que meu cartão. Ele aparece dentro da minha conta. Meu cartão. Mas não como cartão da conta. Ele aparece lá. Porque quando você tem. Um cartão. Dois. Três. Vários produtos do Santander. Tudo aparece. Na conta do Santander. Claro. Isso é um fato. Mas não aparece como que faz parte. Parece uma coisa a parte que eu tenho. Pronto. É isso aí. É isso aí gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links. Se inscrever no canal. E executar sua compra. E ser feliz. Moderninha. Esmático. Câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha. X também. PagSeguro. E são sete máquinas do PagSeguro. Eu deixo o link aí. Mercado. Pag. Esmático. Câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. E eu vou só fazer mais um pequeno comentário. Esse lance de estar reprovando. Eu também pode não ter sido que reprovou o meu cartão três vezes por conflito. Não. Pode ser porque talvez alguma coisa o Santander fez. Tipo assim. Como a economia do país está ruim. Estou supondo. Estou fazendo a suposição. Como a economia do país está ruim. A inadimplência está muito grande. Talvez eles. Eles vejam ele ter um cartão de crédito com já um limite bom. Não vamos dar. Vamos negar. E outras pessoas que me dizem que pediu e foi negado. Aí até me disseram assim. Para que? Fica oferecendo cartão e botar cartão para a gente aceitar. Na hora que a gente faz é reprovado. Que me disseram isso várias vezes. Eu fiquei pensando. Mas será que é verdade isso que a pessoa está me dizendo? Ainda fiquei pensando nisso. Porque o Santander tinha uma fama. De sempre aprovar cartão de crédito para os clientes. Inclusive se o cliente tivesse com nome no SPC. E não fosse um. A pessoa não tivesse com a gravidade no SPC. Eles aprovavam. Porque eu fiz cartão do Santander aqui para outras pessoas. Inclusive até para minha irmã. E foi aprovado. Aí eu não tinha essa visão assim. De tanta reprovação. Mas como o povo me contou. Eu fiquei assim. Eu fiquei na hora. Eu fiquei um pouquinho. Quando eu li as mensagens. Eu fiquei um pouquinho sem acreditar. Direito. Mas aí eu fui fazer pela terceira vez. Para ter certeza. Se. Eu fui pensando assim. Eu vou tentar a terceira vez. Se for reprovado. Porque a pessoa está me contando. É verdade. Aí eu fui da terceira vez. Fazendo. Não foi que aconteceu de novo mesmo comigo. Eu fiquei. E está mesmo. Do jeito que a pessoa está contando. É mesmo. Não está acontecendo isso. Então tchau gente. Comenta aí. E um abraço a todos. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Veja os comerciais para ajudar o canal. E um abraço a todos. 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 Obrigado.